Nos últimos três anos, 15 mil jovens brasileiros morreram de forma violenta. A maior parte das vítimas era de crianças e adolescentes negros do sexo masculino. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os pesquisadores destacam que o risco de um menino negro ser morto no Brasil é quatro vezes maior do que a de um menino branco. Pois é, sobre esses dados eu conversei com uma das responsáveis pelo levantamento oficial de proteção contra violências do Unicef no Brasil, Ana Carolina Fonseca. Esses dados mostram que a gente segue convivendo com números inaceitáveis de violência contra crianças e adolescentes e de que, de alguma forma, a gente segue banalizando essas mortes. É importante a gente entender, inclusive, que boa parte dessas mortes violentas são de adolescentes e meninos negros. Então, tem um componente racial muito forte, então isso diz muito da nossa sociedade. Na opinião do Unicef, quais são as medidas necessárias para que esses números caiam, para que essas vidas sejam salvas, sejam preservadas? Tem um conjunto de medidas que precisam ser adotadas e que passa, primeiro, justamente por a gente não normalizar esse tipo de violência. Não é normal que uma criança ou um adolescente, no auge da sua vida, do seu desenvolvimento, perca a vida ou seja vítima de uma experiência tão traumática como uma violência sexual. Além disso, a gente precisa trabalhar com as forças de segurança para que elas atuem com o foco da proteção e não tirando vidas. No ano passado, uma em cada cinco crianças e adolescentes que morreram, morreram por mortes decorrentes de intervenção policial, a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa capacitar todos os profissionais do que a gente chama de sistema de garantia dos direitos, saúde, educação, assistência, para que estejam atentos aos sinais de que alguma coisa está acontecendo, de que uma violência está acontecendo e saibam agir. E para que não reproduzam práticas violentas. Uma morte violenta é a etapa final de uma série de exclusões que vão começar muitas vezes na educação infantil, no primeiro contato dessa criança com o sistema que deveria protegi-la. Obviamente, o Brasil não está fazendo a sua lição de casa, dados os números que estão aí. Mas, de alguma forma, é possível imaginar uma solução para isso sem políticas públicas, sem uma ação do Estado e sem uma ação da sociedade civil assumindo a responsabilidade por isso? Não é possível. Realmente, o estudo nos traz alertas e nos convoca, enquanto sociedade, enquanto governo, a olhar e enfrentar essa realidade. E aqui a gente está falando de responsabilidades do nível municipal, do nível estadual, do nível federal. Então, a gente precisa de uma grande consertação de todos os níveis. A gente está falando desde ter um conselho tutelar bem capacitado no município, a discutir, por exemplo, o uso de câmaras corporais. Então, envolve todos os níveis e a sociedade como um todo. É importante que a sociedade não se cale diante da morte de um adolescente menino negro. A gente precisa se importar com isso. Você tocou num ponto importante. A gente está, nesse ano, num ano de eleições municipais. Integrar isso na pauta dos candidatos, nas propostas de governo, o eleitor cobrar isso desses candidatos é também uma ação importante, né? É uma ação muito importante. Ficar atento às campanhas, ficar atento ao que está sendo proposto, à agenda dos candidatos. A infância e a adolescência, ela precisa ser priorizada. A gente não vai se desenvolver enquanto sociedade, se não proteger nossas crianças e adolescentes. E muitas das ações que precisam ser feitas realmente competem ao município. Então, como já falei, dos conselhos tutelares, mas a gente ter as escolas trabalhando, por exemplo, a educação sexual, da gente ter os serviços de saúde treinados para identificar essas violências. Então, muito do que precisa ser feito passa pelos municípios. Quando a gente também pensa no enfrentamento a essa questão, a gente olha para esse lado, vamos dizer assim, da segurança pública, no caso das mortes violentas. Mas no caso dos abusos sexuais, esse abusador, em geral, está dentro de casa. Que tipo de ações são necessárias nesses casos? É muito importante reforçar esse ponto. Às vezes a gente tem um imaginário de que a violência sexual acontece na rua por um desconhecido. Pode acontecer também, mas a maior parte das violências sexuais são cometidas por pessoas conhecidas dentro de casa. Então, é muito importante que as crianças e adolescentes aprendam sobre como se proteger. A escola tem um papel muito protagonista nisso, que as crianças entendam o que é um toque correto, o que não é, onde ela pode buscar ajuda. Isso é fundamental. E é muito importante que todos os serviços, saúde, educação, assistência, percebeu o sinal de que uma criança pode estar sendo vítima de violência, que ele faça a escolha por proteger essa criança, né? Que sinais são esses? Às vezes mudança de comportamento na escola, criança que era uma criança ali super com os amigos, sociável, de repente fica ali mais introspectiva. A gente tem que estar muito atento a todos esses sinais e acreditar nas crianças e adolescentes quando elas dizem que algo está acontecendo. E, obviamente, a gente espera engajamento de todo mundo na proteção, porque essa proteção da criança e do adolescente virá só em rede. Qual é a indicação que se dá, que a gente pode dar, quando a gente encontra uma criança nessa situação de vulnerabilidade, como no nosso dia a dia a gente pode ajudar a proteger essas crianças? No dia a dia, qualquer pessoa que perceba alguma coisa, que a criança revele alguma coisa, é muito importante acolher, acreditar, não desacreditar que essa criança ou esse adolescente está te dizendo, dando sinais, não fazer muitas perguntas para não revitimizar, tem um sistema que vai cuidar de entender o que aconteceu e acionar os órgãos. A gente sempre reforça o Disque 100, é um canal super importante que qualquer pessoa pode acionar pela internet, pelo telefone, o Conselho Tutelar, e se você tiver conhecimento de uma violência sexual, principalmente que acabou de acontecer, que aconteceu em poucas horas, é muito importante acionar a polícia e o serviço de saúde.